Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ailton Filomeno e no vídeo a seguir eu vou mostrar para vocês um passeio que eu fiz no centro antigo do Recife, mostrando alguns pontos turísticos nos quais um dia que vocês forem à capital do Recife, espero que conheçam. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês comentem e esse vídeo foi feito com carinho para vocês. Roda a vinheta aí! Meu passeio começa por essa ponte que foi construída em 1643 por Maurício Nassau, conhecida como a primeira ponte da América Latina. Então, gente, essa é uma das primeiras pontes que foram construídas no Brasil. Ela é simplesmente linda e muito bem conservada. Vale a pena conhecer quando você for a Recife. Aquele prédio amarelo ao fundo é um shopping no qual eu não lembro o nome, mas ele foi construído um prédio num prédio antigo e é também muito lindo. Vale a pena visitar. Aqui no centro do Recife, gente, existem muitos casarões antigos. Uma obra de arte, a arquitetura antiga da época. As casas são... Eles estão fazendo um trabalho de conservar essas casas, de reformar essas casas. Muitas ainda estão em estado ruim, mas muitas estão em estado bom. Já foram reformadas e hoje tem um visual bem melhor. O centro do Recife antigo é muito lindo. Estou indo rumo ao marco zero. Olha que coisa linda a arquitetura desse prédio. É muito lindo. Chegamos à Praça Barão do Rio Branco, conhecida como Marco Zero, localizada no centro antigo da cidade do Recife. Aqui temos uma vista linda dos prédios antigos reformados e do porto também. Nesta praça, muitos visitantes, muitos turistas, vêm conhecer o Marco Zero no centro do Recife. O local é realmente muito lindo. Tem uma vista lindíssima e vale a pena conhecer. A frente já é a área portuária. Ao fundo, você vê o museu a céu aberto com as artes de Brenan. Também é muito conhecido. Vale a pena visitar. Porto de Pernambuco. Aqui os navios atracam com os turistas do Brasil e do mundo. A história dele é bem interessante. Vale a pena conhecer. Aqui tem muitos cafés, restaurantes e é um ponto turístico muito lindo e bacana para se visitar no Recife. Curtam mais um pouco a vista do Museu do Brenan ao fundo. É muito lindo. Agora estamos chegando à rua mais linda do Brasil. Estamos chegando a uma das ruas mais bonitas do Brasil. Rua Bom Jesus. Eleita uma das ruas mais bonitas do Brasil, no centro do Recife Antigo. Uma das mais antigas, ainda com seus casários conservados. Vale a pena conhecer. Aqui você encontra lojinhas, museus e arquitetura dos casários antigos que dispensam comentários. É muito lindo. Outro cartão postal no centro do Recife. Ponte do Imperador ou Ponte da Boa Vista. Esta ponte é muito linda. Esta ponte é muito linda. Sua construção é muito antiga e foi reconstruída várias vezes. E hoje seu formato ainda permanece com algumas características originais. Vale a pena também conhecer. Desfrutem da beleza dessa ponte. Adjust a beleza do Recife. Do Prefeito da Boa Vista. O quebra! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto